Fala galera, tudo bem com vocês? Bonito na área e olha só quem está aqui de volta no canal. Júlia, tá de volta! Vocês já conheceram ela no vídeo anterior, onde ela contou um pouquinho sobre o Wilds. Se vocês não conferiram ainda, a gente vai deixar o link aqui, né Júlia? Exatamente, tô muito feliz de estar aqui, obrigada gente! É um prazer enorme ter você novamente! Então tá pessoal, sem mais delongas, agora vamos desbravar este visto aí que não é muito conhecido, mas que abre muitas portas. O Working Holiday Visa! Então fica ligado, mas antes não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, nos seguir nas nossas redes sociais. Então Júlia, você veio com um visto, o Working Holiday Visa, né? Um visto que não é muito conhecido pelas pessoas, mas que muitas pessoas no Brasil têm dupla cidadania e não sabem que poderiam aplicar para esse visto, né? Exatamente! E é assim, dói no meu coração ver as pessoas que às vezes cometem os mesmos erros que eu, que não sabem desse visto, não sabem da existência dele. O Working Holiday Visa, ele é dividido em duas categorias. Ele tem a categoria 417, que é o Working Holiday Visa, e tem a categoria 462, que é o Work and Holiday Visa. É praticamente a mesma coisa, mas a 462 é a que um dia pode ser que o Brasil faça parte. Existe já uma negociação entre o Brasil e a Austrália, que está acontecendo há anos, de que se o Brasil for aprovado, ele vai entrar para essa lista do 462. A gente vai botar aqui na descrição a lista de todos os países que são legíveis para esse visto, mas conta aí para a gente só alguns aí, os principais. Olha, os principais é a Itália, tem muito italiano no Brasil, tem muito descendente de italiano no Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Portugal, Equador, e o Japão está na lista do Working Holiday Visa. Nossa, gente, muita gente nem sabe, né? Nem foi atrás disso, né? Júlia, você então veio no Working Holiday Visa e quais são as principais características do visto? O que te permite, o que não te permite? Olha, eu vim com o Working Holiday Visa, mas eu paguei tudo como se fosse estudante. Fiz, caí nessa burrada, acabei caindo nas mãos de pessoas erradas, e fiz tudo sem saber nenhuma das características do visto. Eu cheguei aqui achando que eu tinha todos os direitos de um visto de estudante. Então, quando eu cheguei, eu acabei conversando com uma menina francesa e ela me disse que com esse visto eu podia trabalhar em tempo integral, não precisava de seguro-saúde, não porque eu tinha direito ao Medicare, não precisava de estar estudando, porque com o Working Holiday Visa você só pode estudar por no máximo 4 meses. E eu não tinha nenhuma ideia disso. E pra conseguir o segundo ou terceiro ano do visto, eu tinha que trabalhar numa fazenda. E esse é um detalhe que muitas pessoas não sabem. Inclusive, a gente acabou conhecendo dessa extensão do visto através de você. E algumas pessoas devem estar se perguntando por que da fazenda, né, Júlia? É um requisito que as pessoas têm que ficar em uma fazenda? Como é que funciona pra esse visto? É um requisito, porque a Austrália precisa de muita gente pra trabalhar na área rural. Ninguém quer ir pra lá, todo mundo quer ficar nas cidades, quer curtir Sydney, Melbourne, principalmente as principais. Essa foi a forma que o governo australiano encontrou de enviar pessoas pra trabalhar nas fazendas, principalmente em Queensland. E pra você conseguir o seu visto, por exemplo, do primeiro pro segundo ano, você precisa trabalhar nas fazendas por três meses. Se você quiser o terceiro ano, durante o segundo ano, você precisa trabalhar nas fazendas por seis meses. E aí já é um pouco mais longo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu fiquei nas fazendas dois anos. Eu amei! E durante esses três anos, as estratégias, os planos migratórios podem se solidificar ainda mais, né? E é um visto que te abre muitas portas, né? Tem muitas possibilidades aí, né? Exatamente! Porque com esse visto, se você não é... Vamos dizer, você faz o primeiro ano, você vai pras fazendas, você fica lá nas fazendas três meses, você já consegue seu segundo ano. No segundo ano, você pode simplesmente ir pra uma cidade que você gosta, tentar conseguir um expanso, porque você pode trabalhar em tempo integral. Então, a probabilidade de você conseguir um trabalho na sua área é muito maior e abre portas pra quem quer fazer visto independente ou visto através do expanso. Porque você já tem a possibilidade de trabalhar em tempo integral numa empresa, que se você tá com visto de estudante, é muito mais difícil. Que tem que trabalhar só 20 horas por semana. É, então, Cassia, aí num ponto chave. Essa, inclusive, foi a dificuldade que a gente passou. Não pode dar um expanso, 20 horas não é o suficiente. Já nesse visto, né? Você não fica com as suas horas limitadas, né? E por falar de restrições, quais seriam outras restrições que se aplicam nesse visto? As restrições são bem focadas na relação do trabalho na fazenda. Uma das restrições é o fato de que você não pode trabalhar mais de seis meses pra mesma empresa. Eles fazem isso porque eles querem que as pessoas vão pras fazendas, querem que as pessoas não fiquem na mesma empresa. Então, isso acaba restringindo. Mas muitas pessoas que eu conheço que começaram a trabalhar em tempo integral numa empresa, acabaram conseguindo o sponsor no final. Então, não precisaram passar por essa restrição. Outra coisa é que se alguém quer vir estudar inglês, não pode estudar mais de quatro meses. A imigração é bem séria com todas as regras. Se você vem pra cá pra estudar inglês, é melhor aplicar um visto de estudante, estudar o tempo de inglês que você quiser e depois aplica o Working Holiday Visa. E um fato também é que você precisa aplicar o seu primeiro Working Holiday Visa fora da Austrália. Você não pode estar aqui dentro pra aplicar. Então, você veio com um estudante, quer aplicar o seu Working Holiday Visa, você terá que ir pra Nova Zelândia, tem que ir pra Tailândia, pra Indonésia, pra algum lugar pra aplicar o visto e depois voltar pra Austrália. E, Júlia, durante esse período que você tá trabalhando nas fazendas, ele tem um gap, assim, né? Tem um período em que você, por exemplo, ah, eu quero tirar umas férias agora, depois eu volto e continuo trabalhando. Tem como fazer isso? Você pode entrar e sair na Austrália quantas vezes quiser. Porém, o seu visto vai continuar correndo. Quando o seu primeiro ano acabar, se você quiser tirar dois anos, ir pro Brasil, ir de férias e voltar e aplicar o seu segundo ano, aí sim você pode. Mas, se você quiser tirar só seis meses, por exemplo, aí não tem como. Seu visto vai continuar correndo. E pelo fato de você estar, né, já há bastante tempo aqui na Austrália, ter vindo com esse visto, né, estendendo, trabalhar na fazenda, eu acredito, né, que muitas pessoas te procuraram pra entender mais desse visto. E, inclusive, né, criasse um material aí bem bacana sobre o Walk & Holiday Visa. Então, conta pra gente, que tipo de informação o pessoal pode encontrar nesse e-book? Eu fiz esse e-book porque em 2017, eu já tava ajudando muita gente com esse visto. Ficou, assim, uma proporção muito grande. Eu comecei, em 2010, a escrever de uma forma amadora, contar minhas dicas, falei. Então, eu comecei a falar do assunto, escrever no meu blog, no likeunderlast.com. Falei muitas dicas, mas começou a ter uma proporção muito maior. Eu comecei a ter tanta gente buscando informação e eram sempre as mesmas perguntas. Eram perguntas que eu já tinha respondido várias vezes. Eu queria criar um material onde a pessoa tivesse todas as dúvidas lá. Onde elas pudessem encontrar absolutamente tudo. E foi aí que eu comecei a escrever o e-book, tudo sobre o Walk & Holiday Visa. Coloquei todos os detalhes, tanto das duas categorias. Coloquei também como funciona o visto. O que a pessoa precisa antes de vir pra Austrália. O que a pessoa precisa quando chega aqui na Austrália. É banco. Várias dicas de abrir conta. Coloquei sobre as fazendas. Muita experiência. Expliquei os tipos de fazenda. Como conseguir esses trabalhos. E também fiz um passo a passo traduzido pra pessoa aplicar por conta própria. Porque o Walk & Holiday Visa é muito tranquilo de aplicar. Mas sempre saiba que esse visto você não precisa de escola. Você não precisa de ter seguro, saúde. Não é nada obrigatório. E isso às vezes acaba gerando um pouco de dúvida, né? Porque muitos às vezes não tem tanto conhecimento com relação a esse visto. Muitos de vocês talvez tem dupla cidadania. Poderia aplicar, né? E às vezes acaba procurando, por exemplo, uma agência de intercâmbio. E aí o que que acontece? Muitas agências de intercâmbio, claro, vão te ajudar, vão te instruir. Mas tem outras que vai acontecer, como o caso da Júlia, né? É. Que incluíram ali no pacote uma escola, tempo de escola, seguro de saúde. Sendo que o visto, o Walk & Holiday Visa, não necessariamente vai precisar de um seguro de saúde, né? Também não precisa de uma escola vinculada, né, Júlia? Exatamente. Principalmente, principalmente, como a gente já falou, das restrições. Então, se eles vão em reserva, vão sem saber das restrições, você acaba até tendo problemas com a imigração. Tendo esse passo a passo, né, através do e-book da Júlia, eu tenho certeza que vai ajudar vocês e muito. É, informação é achar, né? E lá tem todo o beabá, são mais de 70 páginas, é isso? Tem muito mais. E eu ainda tô colocando mais informações porque o coronavírus teve um impacto, né, em várias pessoas que aplicaram e não conseguiram vir pra Austrália por causa das fronteiras. Então, eu fiz uma atualização bem legal, ele tá bem atualizado e tem todas as informações. Ai, que bacana. E, Júlia, onde eles conseguem o seu e-book? Link aqui embaixo, gente. Exclusivo pra vocês. E, de novo, se vocês quiserem um desconto 10%, usem o cupom BONITU. Não deixem essa oportunidade passar, né? Adquirem o e-book da Júlia, vai ajudar vocês e muito. E também o pessoal pode te contatar, né, Júlia? Tu tem o teu Instagram, tá sempre por lá, postando um pouquinho do seu dia a dia por aqui na Austrália. Um blog de viagem, também. Um blog de viagem. Um super blog completíssimo, com vários roteiros, né? Então, o pessoal que vem no Working Holiday Visa vai trabalhar, vai passear, né? Vai viajar. Então, ela tem várias dicas aí pra vocês também. Fiquem de olho. A gente vai deixar o link aqui na descrição também. E se vocês também tiverem alguma dúvida, né? Que queiram que a Júlia responda, nos deixem aqui nos comentários. A gente vai convidar a Júlia novamente. E ela vai vir aqui pra responder as suas dúvidas. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, gente. Muito obrigada por me convidar de novo. É um prazer enorme. É um prazer enorme pra mim também estar aqui. E principalmente por me dar essa oportunidade de falar desse visto que é tão pouco conhecido, que poucas pessoas sabem que tem a possibilidade de vir pra Austrália dessa forma que é tão fácil, né? E por isso eu queria muito espalhar por aí, que as pessoas saibam mais sobre esse visto, sobre o Working Holiday Visa, que é uma forma tão fácil e tão tranquila de vir aqui pra Austrália. Muito, muito obrigada. Sou muito agradecida a você. A gente que agradece. Foi um prazer enorme te receber aqui, né? Na nossa casa, no nosso canal. A Sky principalmente. Nossa, ela amou, né? Tava pulando o tempo todo, né, da Gil? Eu amei ela. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado, né? Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Acompanhe, o link tá aqui embaixo do ebook da Júlia. Lembrem-se, tem 10% se vocês usarem Bonitiu. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Júlia. A gente vai deixar aqui embaixo também. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.